Então sejam todos muito bem-vindos ao seu apartamento aqui na praia de Capão da Canoa. Meu caro, que apartamento fantástico, cheirinho de novo, 154 metros quadrados, dois dormitórios, dois banheiros sociais praticamente, suíte, imobiliado, decorado, 30% de entrada e saldo em 48 meses, você compra seu apartamento mobiliado, decorado, não precisa fazer nada, detalhe tá gente, ele vem com dois boxes de garagem, edifício de altíssimo luxo com piscina aquecida, salão de festa, sala de jogos, zelador, dois elevador, um bairro navegantes, apenas duas quadras do mar. Agora deixa eu te mostrar o seu apartamento detalhe por detalhe, tá? Ó, aqui a gente já tem uma sala de estar linda, maravilhosa, com televisor já instaladinho, inclusive tá dizendo, é só aperta o botão e acessa o canal do Corretor da Praia pra ver mais imóveis extraordinários como esse. Gente, diz pra mim aonde você compra um imóvel de luxo, mobiliado e decorado, com 50 meses pra pagar com 30% de entrada. Olha que lindo aquele espelho lá gente, só aqui na Praia de Capano Cano, só aqui no canal do Corretor da Praia, você encontra imóveis nestas condições. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui, olha que legal isso aqui gente, ó. Aqui é um banheiro social, que serve mais como um lavabo de visita, né? Um banheiro de visita, né? Aqui lindo, maravilhoso, São Gabriel preto aqui, porcelã já tá ali, ó, você pode tá fechando aqui. Olha que legal, ó, vou fechar aqui, olha só, nem dá pra ver praticamente. Parece que é um móvel aqui, né? Parece que tá ligado a luz no banheiro, olha que lindo, né? Gente, que apartamento maravilhoso, sala espaçosa. Hoje em dia, a maioria das consultoras, essa moda pegou aqui na praia, a maioria delas tão fazendo apartamentos menores. Aqui, gente, só essa sala aqui tem 70 metros quadrados, quase, área social. O apartamento tem 154 de área total, com os dois boxes, mais de 200 de área total. Lindíssimo. Aqui, já vou te mostrar a cozinha, deixa eu te mostrar antes aqui a sala de jantar, né? Tá perto da janta, então a sala de jantar. Aqui a gente tem uma cristaleira, linda, maravilhosa. Tá com o LED ligadinho ali já. Aqui temos um aparador, gente, olha que lindo isso aqui. Olha que legal esse espelhão aqui. Tem mais um puff aqui. Mais um armário ali também, gente, ó. E aqui, agora sim, a sala de jantar. Vou te mostrar algo peculiar que tem aqui nessa sala, tá? Espelhão MDF, rebaixa em gesso, lustre, estilo infinito, gente, ó. Ali atrás é a churrasqueira e aqui foi colocado um MDF, gente, ó, com uma trilhissa. Lindíssimo isso aqui. E aqui nós já acessamos, então, a janela no seu apartamento. Vou abrir aqui pra vocês, pra te explicar um detalhe maravilhoso aqui. Esse apartamento, ele é virado para o oeste, tá? E detalhe, tá, gente? Esse telhado que você tá vendo aqui é a parte da infraestrutura do prédio. Ninguém vai construir nada aqui. Então, esse apartamento não vai perder o sol, a claridade, a luminosidade, então, aqui, porque ele é como se fosse um apartamento de frente, entendeu? Por mais que possam construir prédio nessa casa aqui, aqui você vai ter um terreno que vai pegar o sol da tarde, tá, gente? Então, pode ficar tranquilo. Que apartamento maravilhoso. Um apartamento lindo, mobiliado, decorado. Apartamento pra quem vai vir morar. Gente, é um apartamento grande. Olha só, aqui tem uma ilha, um fogão com top aqui já, Electrolux, exaustor aqui em cima. Refrigerador Electrolux, também instaladinho aqui. Deixa eu te mostrar um negócio, gente. Olha só, isso aqui que eu acho lindo, ó. Novinho, ó. Tem o manual, guia de uso, 0000. Aqui a parte da pia também, gente, ó. Toda de... Isso aqui é um cinza colombar. Aqui a gente tem o MDF também, prontinho, os armários, o LED aqui embaixo. Micro tá aqui. Aqui atrás de mim, gente, ó. Churrasqueira, revestida, aquele tampão sai. Aqui, gente, já tem o forno, mais armários, gavetas. Olha que apartamento espaçoso, gente. Aqui, área de serviço. Olha o tamanho dessa área de serviço. Grande, hein, gente? Máquina lave-seca. Mais granito aqui. Mais armários e mais pia aqui. A parte do junk aqui, do aquecedor. Já tá instalada, prontinha pra você, meu cara. Deixa eu te mostrar os dormitórios agora. Vem cá ver que lindo esses dormitórios. Olha só. Aqui, gente, ó. É um corredor que dá pra você fazer. Tem um home office aqui, se quiser. Um apartamento é grande. O proprietário ali acabou colocando armários. Fez uma rouparia aqui, gente, ó. Pra esses dois dormitórios. Lá é a suíte, aqui um dormitório. E aqui mais um banheiro social, ó. Lembra que são dois banheiros sociais, gente? Olha, não tem problema, então, né? De banheiro esse apartamento. Dois quartos com três banheiros. Você chega correndo, tem banheiro pra todo mundo, tá? Olha só. Aqui, primeiro dormitório. Cama de casal. Linda, maravilhosa. Encostadinho. Cabeceira estofada aqui do lado. A vista também, gente. Não vai perder. Vai ter uma vista parcial aqui, liberada. Guarda-roupa, duas portas. Espelhado, gente. O televisor já tá instalado aqui. Ar-condicionado prontinho. Deixa eu abrir aqui pra você ver, ó. Ó. Olha só. Prontinho, né? E aqui, gente, já tem um... Não sei se, né? O seu home office dentro do quarto. Bota o note aqui, tá? Espera ali pra tomada. Todo rebaixado em gesso. A vista do quarto. Tá chovendo, tá, gente? Aliás, outro detalhe, tá? Nós estamos no décimo andar. Ó, o ar-condicionado tá ali. Então, você tem uma vista maravilhosa aqui. E agora sim, você vai entrar na sua suíte. Olha que linda, gente, ó. Entramos na sua suíte dos sonhos. Aqui o banheiro dela. Linda, maravilhosa. Só cabelo preto. A cuba porcelana. Grande, o box, o banheiro grande. E aqui, então, a parte do dormitório. Aqui nós estamos pro lado norte. Sol da manhã. Pega sol praticamente o dia todo. Aqui um guarda-roupa com um espelhinho aqui do lado, gente, ó. Ó, vou aparecer pra vocês. Tudo bom? Você lê o corretor da praia, tá bom, gente? Cabeceira aqui. MDF com LED aqui em cima. Guarda-roupa gigante. Duas portas. Já vou lá te mostrar. Televisor tá aqui. Nós temos mais armários aqui também, gente, ó. Temos esse armário aqui. Essa porta aqui. Mais esse aqui. Olha que diferente, gente. Olha, ele abre assim, ó. Olha que legal. Televisor. Mais uns nichos lá em cima. Aqui a vista, gente, ó. Deliberada. Tá longe do outro prédio aqui. Aqui, então, guarda-roupa. Grande, duas portas. Espelhão lindo, hein? Vamos abrir aqui pra ver. Aqui a parte dos cabides. Gente, que apartamento maravilhoso, meu caro. Não deixe de contatar 30% de entrada e saldo em 48 meses diretamente com o proprietário e estuda receber o seu imóvel como parte de pagamento. Se você gostou, quer saber mais, tem interesse, tem o seu imóvel botar no negócio, não deixe de nos contatar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um abraço do seu amigo, do seu corretor, Diego Rodrigues. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia e sua semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente.